Oi, eu sou a Emília, sou educadora de figurino da Fábrica Parque Belém e nos workshops de férias eu estou propondo da gente escolher uma peça da roupa do figurino para usar ela para caracterizar o personagem. Então é como se o resto do figurino fosse um figurino básico, fosse um figurino que todos estão usando algo semelhante, mas uma das peças só é o que vai determinar quem é o nosso personagem. Então a gente pode brincar bastante com aquilo. Para as primeiras eu estava sugerindo da gente fazer com contos de fada. Eu estou dando só como exemplo, que é para a gente ir pensando junto, mas pode fazer com a história que você quiser. E agora eu comecei a fazer pensando em animações, porque quando a gente fala de personagem que é humano, a gente já tem algumas pré-ideias concebidas, mas quando a gente tem uns bichos diferentes, é divertido também de pensar como a gente faria isso numa versão roupa, numa versão de uma peça de um figurino. Então o que eu estou sugerindo para esse é a gente pensar em meia calça. Meia calça ou meia, porque daí pode ser meia sete oitavos, pode ser meia de algodão baixinha, pode ser o tipo de meia que você achar que condiz para aquele personagem. Não precisam todos os personagens serem o mesmo tipo de meia. E eu pensei da gente usar o Monstros S.A. É, eu sei que é um desenho meio antigo, mas eu acho que é um que as pessoas lembram bastante também. Então, se você fosse fazer o Sullivan, que é aquele monstro meio azulado, esverdeado, cada um chama aquela cor de uma cor. Minha irmã chama de turquesa, eu sempre achei que era azul, minha outra irmã chama de verde. Vocês sabem que cor é essa? Mesmo a gente não sabendo dar o nome. Dar nome de cor é difícil, porque cada um enxerga puxando a gama daquela cor mais para um lado, né? E ele tem também umas bolas, umas manchas em roxo. E ele é peludo. Será que você faria essa meia calça sendo uma meia na pelúcia mesmo, tendo um pelo? Porque ele tem aquela coisa daquele pelo macio e longo que se mexe. Será que isso é necessário ou isso acontece pela movimentação? Você faria talvez uma meia calça fina, onde isso é nas transparências que você muda a cor. Você talvez usasse duas meia calças. Você usa uma meia calça roxa por baixo, essa outra azul esverdeada turquesa por cima e daí você faz buracos nela e daí por conta de ter buraco na azul aparece os roxos de baixo? Pode ser uma ideia também. Será que você quer fazer ela sendo com as bolas mesmo? Ou você quer sair um pouco mais dessa ideia, ser só uma memória daquele personagem? Tipo, fazer com uma meia arrastão no verde e daí a meia roxa embaixo? Será que precisa das duas cores mesmo? Dá uma pensada em como você quer. Ou às vezes tem a meia arrastão no verde e as unhas do pé estão pintadas de roxo e daí você já fez esse link das coisas. Daí tem o Mike Rasky, que eu nunca sei pronunciar aquilo, mas é uma palavra super legal. Ele é uma bola verde com perninhas finas, com bracinhos finos, com um grande olho. E aí, como é que você faz isso? Será que esse olho grande tá aparecendo na meia dele também? Ele também vai ser uma meia calça? Ou ele vai ser uma meia sete oitavos? Já que o Sullivan é maior do que ele, ele é menorzinho, então... Pode ser a sete oitavos, que é aquela que fica no meio da coxa, ou a três quartos, que fica embaixo do joelho. Eu acho que talvez pra ele fosse melhor a três quartos, porque daí mostra bem essa diferença deles de tamanho. Será que você quer fazer o olho na meia mesmo? Ou o olho não é uma coisa necessária? Será que faz um olho só, tipo, faz uma meia inteira verde e a outra meia inteira verde com um olho aparecendo? Ou faz um monte de olho ali? Esse olho se mexe ou esse olho é um olho estático, parado? Porque também pode ser aqueles olhinhos de brinquedo. Talvez até tenham por aqui, em algum lugar, mas eu não estava super preparada pra isso. Peraí, achei! Achei! Sabia que eu tinha. Sempre vão ter um olhinho por perto, né? Esses olhos que se mexem assim, pode ser uma ideia também, colar um monte deles. Que daí você faz o contrário, em vez dele ter só um olho, ele tem um monte de olho. É uma ideia. Outros personagens que eu lembro que aparecem é quando eles são infectados pelo vírus das crianças. Que eles estão sempre super encapotados de amarelo e tal. Isso podia ser uma das coisas, fazer um monte de meia amarela. E talvez... Porque eles são monstros, né? E daí nos monstros, eles não são essa coisa de que sempre são dois braços e duas pernas. O que você pode fazer é costurar várias meias uma na outra e daí ficar com elas saindo. Eu não sei se vocês já viram exposição ou mesmo dar uma pesquisada no Google. Tem uma artista que chama Yayoi Kusama. Ela faz umas coisas que parecem que são várias meias presas uma na outra, cheias de alguma coisa. Pode ser uma ideia também de fazer, que daí não fica só aquele corpo humano mesmo acontecendo. A gente muda umas formas. E daí fazer várias meias amarelas e com essa cara de... De que eles têm alguns equipamentos, né? Porque eles tinham os equipamentos pra ajudar ali. E a gente tem a Bu, que é a menininha. Como que você faz uma meia pra ficar com cara de menininha? Porque os outros são monstros. E ela? Ela também é o mesmo tipo de meia? Será que o tipo de material que usa pra ela e pra eles é diferente? Ela tem a coisa da Maria Chiquinha, da franjinha. Ela é toda fofa. E aí você vai fazer uma meia como uma meia de criança, de neném. Aquelas meias que tem rendinhas embaixo. Dá uma pensada. E tem vários personagens. Tem aquele outro personagem que é meio vilão, que ele muda de... Ele é tipo camaleão. Ele fica meio transparente também. Então, se ele tá com aquele fundo dali, ele fica parecendo aquele fundo. Se ele tá naquele outro fundo, ele parece aquele outro fundo. Se ele tá com um fundo polo azul, ele vira uma polo azul. Quer dizer, ele não vira uma polo azul, mas ele fica azul camuflado ali. Como que você faz uma meia que muda, assim? Será que é uma meia em cima da outra que você vai tirando? Será que essas meias tem só um lado, né? Tipo, aqui ela tá de uma cor e daí você vira pra cá, tem outra. E daí vira pra cá, e vira pra cá, e vira pra cá. E essas outras ficam só caídas na lateral, porque elas estão costuradas só aqui. E aqui elas tem o fechinho que prende. Eu acho que esse personagem é o que dá mais pano pra manga. Ou pra meia. Acho que dá pra se divertir bastante pensando em alguma coisa que muda, né? E geralmente em teatro, o que você mais vai ouvir no figurino é... Não, eu queria um figurino, mas que daí ele vira outro, e ele vira outro, e ele vira outro. Mas eu faço tudo isso em cena. Então tem que ser um jeito que eu consigo tirar, mas o negócio ainda tá porque eu não tenho onde deixar. Então, uma das coisas que é mais legal de ficar pensando em figurino é como que você faz todas essas mudanças pra isso ser rápido e ser prático, a pessoa que tá fazendo não se embananar em cena. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!